Equipes da Defesa Civil de São José dos Campos reforçam estratégias de prevenção no período das chuvas. O município soma mais de 50 áreas de risco. Confusão nos gramados. Disputa de futebol amador da segunda divisão é marcada por pancadaria em Taubaté. Mulher usa chupetas do filho para entrar com droga na penitenciária de Potim. 4 gramas de maconha estavam escondidas e seriam entregues para o companheiro dela. Polícia Militar Ambiental descobre sítio usado por caçadores em inatividade da serra. No local foram apreendidas seis armas, mais de mil munições de grosso calibre e material explosivo. O imóvel servia como base de apoio para caça ilegal. Uma pessoa foi presa. O perigo vive em casa. Moradores do bairro Secap, em Taubaté, reclamam do aparecimento de escorpiões. Desde o início do ano, a Secretaria de Saúde recebeu mais de 600 reclamações na cidade inteira. Superliga masculina de vôlei. No Thai Break, Taubaté quebra a invencibilidade do Sesc do Rio de Janeiro em partida suada e cheia de emoções. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a luta de quem precisa entrar no mercado de trabalho. Segunda-feira, 3 de dezembro. As notícias da região agora, no Bande Cidade, segunda edição. Boa noite pra você. Olá, muito boa noite. Ainda estamos na primavera, mas as chuvas intensas que têm atingido a região já vêm causando muitos transtornos aqui na região. Oficialmente, a estação mais quente e também mais chuvosa só começa no dia 21 de dezembro. Mas pra defesa civil, a Operação Verô começou neste fim de semana. Até o final de março, o monitoramento das áreas de risco vai ser intensificado em todas as cidades. Só em São José dos Campos são 54 pontos com risco para deslizamentos e inundações. Mas os alertas preventivos têm ajudado a minimizar os problemas e até mesmo evitar tragédias. Na porta da casa do Seu Amauri, ainda é possível ver as marcas deixadas pela chuva. O morador do bairro Mirante do Buquirim, em São José dos Campos, há 20 anos convive com os alagamentos a cada temporada de chuva. O problema é que foi amenizado com a instalação de comportas de ferro, que agora ajudam a impedir a entrada de água dentro de casa. Seu Moacir, vizinho do Amauri, também conhece os transtornos quando o rio transborda e conta que a situação é comum por aqui. As nuvens aí começam a ficar mais escuras, na praça do Montanobato começa a dar raios, né? Então, trovoado, então o pessoal fica aqui mais apreensivo, a informação de um para o outro. Então a gente se socorre aqui, né? O pessoal coloca as coisas para cima e quando a água chega a invadir mesmo, a gente já está fora daqui, né? Fecha a casa, leva o tiro que precisa, animais, coisa e tal, e sai fora. De acordo com um estudo divulgado em 2016, São José dos Campos tem 54 áreas consideradas de risco de deslizamento e inundação. Esses dados ainda mostram que a maioria desses locais fica na zona norte de São José dos Campos. Aqui nessa rua, por exemplo, às margens do rio Buquira, é só chover um pouco mais do que o esperado para que os moradores fiquem alerta. Além dos alagamentos, outras ocorrências também colocam a defesa civil em alerta nessa época do ano. Há duas semanas, bastou meia hora de chuva forte para provocar diversos estragos em São José dos Campos. Os bairros da Zona Sul foram os mais prejudicados com a queda de 50 árvores, devido à força dos ventos que passou dos 100 km por hora. Os trabalhos marcaram o início da Operação Verão da Defesa Civil, que vai de dezembro a março. Essa operação é uma operação destinada, nesse período de verão, de chuvas intensas, a fazer um controle remoto através do índice de chuva e indo até o local caso esse índice de chuva seja muito alto. É um período que tem bem mais trabalho em decorrência desse volume grande de chuva e temos um ano que pode ser um pouco mais complicado porque existe previsão de um ano com chuvas mais acentuadas. A Defesa Civil intensifica os trabalhos nessa época do ano e, com base nos dados enviados pelo CEMADEM, elabora estratégias de atuação nos locais que apresentam riscos de deslizamento e inundação. Os moradores cadastrados, nós ligamos para eles e pedimos para que eles orientem os demais, caso seja necessário sair do local. E as nossas equipes também vão até o local para fazer essa mobilização de retirada de moradores, caso necessário. O processo, no caso da inundação, é um processo mais lento. A gente consegue chegar antes que o Rio chegue até as residências, na maioria das vezes, e já orientar os moradores. E se for o caso, a gente retira, monta um abrigo conforme a necessidade do local. Os alertas à população também fazem parte do trabalho preventivo. A Defesa Civil ainda disponibiliza o serviço gratuito de envio de SMS sobre as condições meteorológicas, de acordo com o CEP, cadastrado pelo usuário. É só enviar uma mensagem para o número 40199, com o CEP de sua residência. E confira agora como fica o tempo amanhã aqui na região, os detalhes no mapa. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a mínima esperada é de 13, máxima de 18 graus. Pequenas chances de chuva no Vale do Paraíba. Amanhã faz 25 graus de máxima em São José dos Campos. Em Guaratinguetá, os termômetros marcam 26. Que luz no Vale Histórico registra a máxima de 25 graus. Em Ilhabela e Ubatuba, no litoral norte, mínima esperada é de 21 e máxima de 25. Hoje fez 25 graus de máxima em Cruzeiro. Terça-feira, sem chances de chuva na cidade. Máxima de 30 graus. Dia ensolarado por lá. Em Taubaté, mínima prevista de 16 e máxima de 30 graus nesta terça-feira. E volta ao litoral, São Sebastião marca a máxima de 27 graus amanhã. Quem tenta acessar as balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte, precisa de paciência. Segundo a Dessa, quatro embarcações apresentaram problemas mecânicos nesta segunda-feira e precisaram sair de operação para a execução dos reparos. Neste momento, apenas três balsas fazem o serviço. Quem sai de Ilhabela, leva em média três horas para conseguir embarcar. Uma partida do futebol amador de Taubaté, dessa vez da segunda divisão, terminou em confusão neste fim de semana. A briga aconteceu no primeiro tempo do jogo entre Boca Júnior, do Jardim Americana, América e Gorilândia, que valia vaga na final do torneio. Um jogador ficou ferido. As imagens mostram um tumulto dentro de campo e logo depois o disparo de rojões. Um dos fogos de artifício atingiu um jogador do Boca Júnior, que sofreu ferimentos no abdômen e nos dois braços. Em nota em sua página oficial do Facebook, a Liga Municipal de Futebol de Taubaté atribuiu a violência à torcida do Gorilândia e declarou que não vai admitir esse tipo de atitude. Esta não é a primeira vez que uma partida de futebol amador termina em confusão este ano na cidade. Em novembro, um torcedor foi baleado na perna durante a semifinal entre o Secap e Vila São Geraldo pela primeira divisão. Armas foram apreendidas e o ônibus com torcedores foi levado para a delegacia. Depois desse episódio lamentável, os dois jogos da final foram cancelados a pedido do Ministério Público. O presidente da Liga Municipal de Futebol de Taubaté informou ainda que o responsável pelo disparo do rojão na partida de ontem será denunciado de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Depois da confusão, o árbitro encerrou a partida dando vitória ao Boca Júnior, que antes da confusão ganhava por 2 a 0. Em nota, a Prefeitura de Taubaté informou que a Liga é uma instituição independente e cabe a ela toda a responsabilidade, organização e segurança dos jogos. Um atleta morreu depois de participar de uma maratona aquática que aconteceu na manhã de ontem, na Praia da Cocanha, em Caraguatatuba. O homem tinha 61 anos e veio de São Paulo para a competição. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória quando já estava na pousada, onde ficou hospedado. O idoso recebeu atendimento do SAMU, mas não resistiu. Outro atleta de 68 anos, que também participou da maratona, teve um mau súbito depois da prova e recebeu atendimento oferecido pela própria equipe que organizava a competição. Ele permanece internado na Santa Casa de Caraguá. Uma mulher de 29 anos foi barrada neste fim de semana tentando entrar com droga na penitenciária de Potim. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ela escondia 4 gramas de maconha dentro das bases de plástico da chupeta do próprio filho, de apenas um ano. Ainda de acordo com a SAP, o entorpecente seria entregue para o companheiro dela, pai da criança, que cumpre pena na unidade. A mulher foi encaminhada para a delegacia de Aparecida, onde foi registrado um boletim de ocorrência e teve o nome suspenso do hall de visitas da SAP. A criatividade aí para o crime é sem limite, né? Depois do intervalo do Bande Cidade no esporte pela Superliga de Vôlei, os taubatianos derrotaram o Sesc do Rio de Janeiro. A equipe carioca estava invicta na competição. E ainda, moradores do SECAP em Taubaté reclamam do aparecimento frequente de escorpiões no bairro. Agora, sete em ponto, o Bande Cidade volta em instantes.